Essa noite foi inesquecível, meu nome da putaria Tá perdida por ali, que nem na abertura, nem na madruga, buscando o prazer Segunda a segunda, tá na papuça, mas hoje ela procura só pra f*** Vem f***, ele quer f***, vem f***, vem f***, vem f***, vem f***, vem f***, vem f*** o chapadão Brota, brota do Egito, essa é a nossa realeza, o que me comportaria, é a mistura perfeita Brota, brota do Egito, essa é a nossa realeza, o que me comportaria, é a mistura perfeita Tá fareu, tá fareu, faixa, faixa, faixa preta, o mano índio, faixa preta, gosta de comer buceira Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim maltratando Pra mim maltratando Pra mim maltratando Pra mim maltratando Ô paisão, ô paisão, pacha, pacha, pacha preto Ô irã, pacha preto, gosta de comer você Essa noite foi inesquecível MTS Oliveira, ô homem, ô homem da putaria Nem pra mim, pra mim, pra mim Tá perdida por aqui Que nem na aventura Nem na madruga Buscando prazer Segunda, a segunda Tá na batuça Mas hoje ela procura Só pra poder